Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Hotel de graça para Jericoacoara, certo? Passagem, você acompanhante, hotel para Jericoacoara, tudo na faixa. Por quê? Presta atenção. Semana passada, umas semanas atrás, eu falei da Olivia, lembra? Aquela assistente financeira, uma inteligência artificial que faz a gente economizar nos nossos gastos diários. Bom, eu de fato, isso é uma verdade, eu de fato eu uso isso. Ela realmente é uma assistente financeira. Ela me dá dicas de onde gastar menos, onde tem um preço melhor de gasolina. Ela entende que eu andei com o carro tantos quilômetros, que já está na hora de eu abastecer. Então, ela vê um posto mais perto no que eu abasteço, de acordo com tudo com a minha movimentação do banco. E ela entende aonde eu posso economizar. Ou seja, ela salvou meu dinheiro, ela não deixou eu gastar à toa. Então, essa economia, falei com o pessoal da Olivia, essa economia eu vou repassar. Então, para você ter uma ideia, passagem para você é um acompanhante, hotel para Jericoacoara, por minha conta. Quer dizer, pela conta da Olivia, vou colocar na conta da Olivia, porque afinal de contas, se não fosse a economia dela, eu não teria economizado esse dinheiro, então esse dinheiro eu vou investir em vocês. Então, obviamente, para você conhecer também a Olivia, arrasta aqui para cima e saiba como ela funciona, saiba como essa inteligência artificial pode ajudar você a economizar o seu dinheiro e você poder gastar o seu tempo com coisas que você realmente ama. Que é isso, né? A Olivia não conta... Na verdade, ela não te ajuda a contar dinheiro. Ela te ajuda a contar histórias. E é isso que a gente leva quando a gente vai embora desse mundo aqui. A história que fica para trás, não é? O estilo de vida que a gente levou. Então, a Olivia é uma ótima companheira para essa hora. Arrasta aqui, saiba como participar da promoção e saiba como a Olivia pode ajudar você para você também parar de gastar sem necessidade, né? Valeu. Sexta-feira, né? Não esqueci de vocês. Então, já deixar aqui, ó, 15% para você fazer aquele rolezinho de final de semana, para você alugar aquele carrinho maneiro, né? Tá ligado? Então, arrasta para cima, vai na Unidas, escolhe um carrinho. Vai dar um rolê, garotão. Vai lá. Vai levar sua gatinha para passear. Vai levar o seu gatinho para dar um rolê. Leva sua filhinha, leva seu filhinho. Pega sua família, sua avó, seus parentes. Vai fazer aquele passeiozinho, campeão. Vai para cima, garota. 15% para você, hein, família? Só porque é sexta-feira. Unidas, vamos junto, hein? Beijo. Bom final de semana para vocês. Cheguei em São Paulo, hein? Seguinte. Tá valendo. De quatro da tarde... Eu comi uma castanha aqui. De quatro da tarde até oito da noite, eu vou estar em São Paulo com a Rappi e eu vou entregar diretamente na sua casa o que você pedir. Se você pedir uma toalha de banho, eu vou entregar para você. Se você pedir um perfume, eu vou entregar para você. Seja lá o que você pedir, obviamente com o meu cupom, de quatro às oito, eu posso entregar na sua casa. Então vá lá na Rappi, faz o teu pedido, bota o meu cupom e espero a minha visita. Demorou? Estou ansioso, estou ansioso, estou chegando. Caneta azul! Azul, caneta! O que você acha? Azul, caneta! Ficou bonitinho, né? Ficou lindo? Ficou bonitinho. Que é isso? Que é isso, hein, Sandrinho? Carrinho azul! Nossa! Azul, caneta! Nossa! Descer de azul! Nossa! Bom, o São Paulo está ligado, maior trânsito, né, mano? Quanto tempo eu levei para entregar aqui para vocês hoje? Uma hora e meia Vocês quase desistiram? Não, veio por pouco, né? Pode perder a balada, né? Mas veio certinho, não veio? Mas veio aí Uma hora e meia de trânsito De moto ainda, tá? Deixa eu te falar Acho que na semana que vem, amanhã, já vou voltar para a novela Porque como entregador, não está dando Melhor? Melhor voltar para a novela? Melhor A última entrega rolou, se liga Eu vou embora, eu fico, e agora? Fica! Sim, papai Ó, eu já tinha visto aqui no comercial Três vezes mais proteção É desodorante, né? Você quer... É outro nível de negócio É outro nível de negócio Agora sim, que eu estou com o meu... Preparado, né? Para a corrida do dia a dia Muito obrigado mesmo Eu já tinha lido sobre E estou sabendo que é três vezes mais eficaz Três vezes mais proteção do que os outros Então, Rexona Clinical Aerosol Vocês estão... O que é isso aí, Sandrinho? Presentinho Presentinho para mim? Presentinho para você Vamos ver E na inauguração oficial do Black Beef aqui no TAPA Cara, essa batata de queijo brie com gelé de pimenta Muito boa Ó Toda a turninha da ZL A bebezinha É, rapaziada A gente colou aqui, ó Black Beef Nova hamburgueria do Caio aí Tamo junto, Caio E aí, Vitória E aí, Vitão Já comeu tudo, hein? Já, 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 já brintei Muita fome Quase que não vem, né? E aí, família Black Beef agora na ZL, tá ligado, né? Tatuapé Muito bem-vindo E vocês sejam sempre bem-vindos Então, gente Pra trabalhar Uma vez